Música Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje eu trago para vocês o mod Gigants Sim galera, esse mod cationará muitas e muitas armas no seu Minecraft Como vocês viram aqui, eu já estou com bastante armas aqui no meu inventário E eu vou estar mostrando um pouco do mod para vocês Então já vamos aqui, primeiramente aqui já temos uma faca aqui que é uma Kineuf Eu não sei falar direito aqui porque eu não sei muito dos inglês Mas agora vamos mostrar aqui, já tem uma ovelha aqui então vou estar demonstrando nela Eu vou bater e olha como mata fácil, sim foi em apenas 2 hits Eu já matei aquela vaca lá e teremos armas aqui no mod também Daí vocês vão se perguntar como que eu vou usar essas armas Vocês terão que tocar no chão e vai sair tiro sozinho Olha lá, e dá para você ficar atirando assim ó É muito fera esse mod cara E o mais legal é que ationa muitas armas e tem habilidades diferentes Por exemplo, a bazuca Eu vou atirar aqui e vocês vão ver que vai sair TNT E olha lá, saiu TNT e vai explodir aquelas galinhas ali E olha como vocês viram, explodiu E nesse mod também tem uma coisa que foi o que eu mais curti Que foi a C4 Como que funciona a C4? Você vai colocar aqui, vai ser tipo um mob Daí depois que esse tempo aqui ó, passar, falta 10 segundos agora Depois que esse tempo passar, tudo aqui vai explodir E não é uma explosão tão grande, mas é da hora porque né cara Dá para você colocar ali ó, sair de perto e ficar observando seu amigo E ó, não é tão grande a explosão Só que já é maior que de uma TNT Aqui galera, também teremos a Shotgun Cadê? Eu acho que essa aqui é Tá certo, a Shotgun Ela vai soltar muitos tiros rápidos Olha aqui ó, solta um monte Peraí, agora não tá indo Não sei porquê, mas tinha soltado um monte de tiro O Assault Rifle, olha como ele é bom cara Parece que ele nunca mais para de atirar Daí se você muda da Hotbar aqui ó Daí já de boa É um pouquinho bugado o mod mesmo galera Porque ainda não, parece que vai acionar mais armas ainda Não está completo ainda esse mod Eu queria bastante coisa mesmo Mas por enquanto é isso que nós temos E eu tô curtindo muito esse mod cara E agora, por causa disso ó Toma essa, nossa mano É muito da hora ficar fazendo isso Olha, meu Deus, vai tirar um monte de TNT Só que pode acabar crashando até o Mine né E eu não quero que isso aconteça Então é melhor parar Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse mod Se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera Até mais Tchau 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 Tchau